Lindo, você vem aqui. Pai, olha essa loja, que linda. Nossa, linda, você é linda mesmo, hein? Adivinha o que eu vi aqui de bonito? Ah, você viu um monte de coisa, eu imagino. Mas uma coisa que eu preciso, vamos te ver. O que, filha? Nossa, que estojo mais lindo. É muito bonito e é de um carinho colorido. E eu amo de carinho colorido. E você vai guardar o que aí dentro? Você nem tem tanto lápis assim. Eu tenho mesmo, pai. Mas você vai comprar.